A renda fixa não vai render mais como antes, mas calma, eu não tô falando pra você resgatar todo o seu dinheiro em busca aqui de novos investimentos. Fica comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Já curte e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade sobre o mercado financeiro. Se você começou, galera, a investir aqui depois de 2020, basicamente você só viu que a taxa Selic subiu e depois se manter constante em 13,75%. E isso tem um problema, te dá a falsa ideia de que comente somente com investimentos seguros e com liquidez diária, você consegue ter uma alta rentabilidade. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui nesse vídeo, se você tinha investido no Nubank, no Banco Inter ou até aqui nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, 10 mil reais todos os meses, você conseguia aqui um retorno de 100 reais ao mês. Se você tinha 50 mil reais todos os meses, 500 reais ao mês de rendimento, e se você tinha 100 mil reais todos os meses, você tinha aqui com liquidez diária um rendimento de mil reais ao mês. E isso te dá aqui a ideia de que somente com renda fixa você consegue acumular muito dinheiro, aumentando aqui nossos rendimentos de forma segura. E também a ideia de que todos os meses você vai ter um rendimento fixo na sua conta, fazendo com que você concentre todos os seus investimentos em liquidez diária e deixando de diversificar e aproveitando aqui outras oportunidades no mercado. E se você tá pensando nisso, provavelmente com a queda da Selic você pode perder muito dinheiro. A renda fixa te dá essa ideia de previsibilidade, mas os próprios CDBs de liquidez diária que te dão essa previsão e segurança, são investimentos que com a queda da Selic vão fazer você perder dinheiro. Ainda mais se você não saber o que você tá fazendo e entender os ciclos do mercado, porque o mercado tem sim ciclos. E pra você que é iniciante e ainda não tem muito conhecimento, um CDB é certificado de depósito bancário. O investimento seguro e basicamente quando você decide investir em um CDB, você tá emprestando seu dinheiro pro banco. E você pode investir nele por meio do próprio banco ou por uma corretora de valores. E esse título rende uma porcentagem do CDI, que é uma taxa de juros que acompanha a Selic. O CDI é uma taxa referencial do mercado, onde os bancos se baseiam pra fazer operações entre si e remunerar os investidores. Ele é sempre um décimo menor do que a Selic, e no momento desse vídeo ele ainda está em 13,65%. Mas agora, no início de agosto, provavelmente vamos ter aqui uma queda na Selic, o que vai impactar a sua rentabilidade e de todos os investimentos que você tem na renda fixa. E a Selic é a taxa usada como ferramenta aqui pra controlar a inflação, que após a pandemia, em 2020, teve um grande impacto nas nossas vidas. E desde então ela saiu de 2% ao ano pra 13,75%, e se mantendo pra controlar a inflação que vem caindo desde então. Por isso o mercado acredita que a Selic comece a cair agora, em agosto. E você que começou a investir em renda fixa depois de 2020, sempre viu seus investimentos rendendo cada vez mais. Já que quanto maior as taxas, a taxa básica de juros, maiores são as rentabilidades dos investimentos em renda fixa. Mas se voltarmos pra taxa agora, de 2% ao ano, a rentabilidade em todos os seus investimentos vão cair. Se você tinha ou tem aqui R$1.000, você recebe agora R$20,00 por ano. Se você tinha R$50.000, você recebe R$1.000 por ano. E se você tinha R$100.000 investidos, você recebe agora R$2.000 por ano de rendimentos. O que é uma queda significativa na rentabilidade do seu dinheiro. Pessoalmente, eu não acredito nem que vamos cair pra uma taxa tão baixa no curto prazo. Mas aqui é onde vários investidores erram. Você se planeja, começa a investir, abre mão de gastar seu dinheiro, trabalhar mais pra ganhar mais. Faz vários sacrifícios pra conseguir acumular, investir o seu dinheiro. Mas começou a investir depois e se deparou com a renda fixa rendendo muito. E acreditou que ia manter essa rentabilidade por vários anos. E decide aqui deixar todo o seu dinheiro em CDBG de área ou no Tesouro Selic, investimentos seguros. E o grande erro aqui é que nesse exato momento a Selic ainda está alta. Mas estamos passando por uma inversão na curva de juros. A Selic já subiu muito e agora em agosto existem altas chances que os juros comecem a fazer o caminho inverso. Onde a mesma Selic que saiu de 2% foi pra 13,75% em 2023, né? Agora, e como ela começa a cair aqui nos próximos meses. E o dinheiro que você tem parado na sua conta, ele vai começar a render cada vez menos. E eu sei galera, é tentador você sem muito conhecimento deixar todo o seu dinheiro num banco digital. Sem pagar nenhuma taxa, ele rendendo aqui todos os dias. Ou até nos grandes bancos e corretoras. Conseguir fazer vários investimentos seguros e com boas rentabilidades. Nas contas ser moderadas também, né? Mas a tendência é que com o passar do tempo e a queda da Selic, menor será o rendimento desse tipo de investimento. E eu quero deixar claro que eu não estou aqui falando pra você e dizendo. Para você resgatar todo o seu dinheiro que você tem no CDB de liquidez de área ou no Tesouro. E investir em ações, fundos imobiliários. Não de forma nenhuma. Cada investidor tem um perfil. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que dentro da renda fixa mesmo, você consegue diversificar seus investimentos de forma segura e vai manter aqui uma alta rentabilidade ainda para os próximos anos. E eu falo isso galera, porque aqui no canal eu vejo muitas pessoas que começaram a investir e aproveitaram dessa oportunidade na renda fixa. E deixaram todo o seu dinheiro em investimentos de liquidez de área. Acreditando que vão manter essa rentabilidade por longos períodos. Ou acreditando que mesmo que com o início da queda da Selic, os investimentos de liquidez de área vão diminuir em rentabilidade. Mas não é ao ponto aqui que vai te prejudicar. Você precisa diversificar seu dinheiro agora, procurar outros investimentos. E aqui você comete esse erro, já que o mercado sempre se antecipa. Um exemplo disso é a nossa Bolsa de Valores. A Selic ainda não começou a cair, mas o mercado já precifica a queda e a Bolsa vem subindo. Ou seja, as empresas estão ficando mais caras. Da mesma forma que os bancos cada vez mais diminuem a rentabilidade dos seus títulos prefixados, atrelados ao CDI. E até os pós-fixados aqui, atrelados ao CDI. Dessa forma, quando você decidir diversificar parte do seu dinheiro investindo aqui em outros investimentos, a rentabilidade já vai ter caído muito. Investimentos com liquidez de área são para investimentos de curto prazo. Aquele dinheiro que você usa na sua reserva, reserva de oportunidade, não para investimentos de longo prazo. E se você só investe em liquidez diária, deixando todo o seu dinheiro neles, você se fecha a várias outras oportunidades. Ganhando dinheiro aqui no curto prazo, mas perdendo no longo prazo. O dinheiro para sua aposentadoria. Para criar uma renda passiva, esse dinheiro você precisa aprender a analisar novas opções e entender o ciclo do mercado, buscando investimentos que vão manter a sua rentabilidade quando a Selic cair. Caso contrário, a cada queda na taxa básica de juros, o seu dinheiro vai render cada vez menos. Então, galera, é algo que eu sempre falo aqui no canal para vocês. A importância do conhecimento e da diversificação. Porque se você não acompanha as mudanças do mercado, você provavelmente vai perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro, perder oportunidades. Beleza, Alex, eu entendi, mas aonde é que eu devo deixar os meus investimentos? Como eu disse, você não deve retirar tudo da renda fixa com liquidez diária, porque a função da reserva de emergência é te dar segurança e não rentabilidade. O que você precisa fazer é separar a sua reserva ou parte do seu dinheiro e investir em investimentos que vão te garantir uma alta rentabilidade mesmo com a queda da Selic. O investimento que eu mais gosto nesse caso aqui são os títulos atrelados ao IPCA, que sempre vão render IPCA mais uma parte prefixada. Esses investimentos vão te proteger da inflação e garantindo um ganho real acima dela. E ainda encontramos bons investimentos como IPCA mais 7%, IPCA mais 6% te dando um ganho real acima da inflação de 7% a 6% ao ano. O Tesouro Direto ainda está pagando IPCA mais 5,6%. E esses são os investimentos mais recomendados para a sua aposentadoria dentro da renda fixa, já que vão proteger o seu poder de compra. Em segundo lugar, estão aqui os títulos prefixados. Uma expectativa é que a Selic comece a cair. Se você prefixar um título, você vai garantir uma boa rentabilidade por mais 2, 3 anos. Porque quando você fixa a rentabilidade, você tem a certeza do quanto você vai receber no vencimento desse título. E esse é o único título de renda fixa, dentro da renda fixa, que você sabe exatamente quanto vai ter de rendimento no vencimento do seu título. Já que ele tem uma taxa fixa por todo o período. Pense o seguinte, se a Selic, que está aqui em 13,75%, o Tesouro Prefixado, ele já está pagando aqui 10% ao ano. Ainda encontramos alguns títulos prefixados de 13%, 14% ao ano. Quando a Selic cair, você vai ter uma rentabilidade fixa, garantindo uma alta rentabilidade aqui, acima da Selic. Agora, se você esperar a Selic cair para depois buscar investimentos prefixados ou IPCA+, você vai perder dinheiro, já que futuramente essas taxas vão estar cada vez menores. E se você ainda tem conhecimento de marcação a mercado, Com a variação do DI Futuro, você ainda pode ganhar muito dinheiro com a marcação, tanto aqui nos títulos prefixados, como no Tesouro IPCA+. E como eu disse, não é para você pegar, galera, todo o seu dinheiro que está na liquidez diária, né? E investir nesses títulos, mas parte dele, deixando aqui sempre uma reserva de emergência e os custos do seu dia a dia. A última opção para investimentos, até já falei sobre eles aqui no vídeo, Sempre que a renda fixa começa a cair em rentabilidade, esse investimento fica mais caro, que é a renda variável. Sempre que a Selic sobe muito, a Bolsa de Valores cai. E sempre que ela começa a cair, a nossa Bolsa de Valores sobe. E aqui você pode investir, tanto em ações de empresas como em fundos imobiliários. Nos últimos meses, a Bolsa de Valores começou a subir. E agora, com a queda da Selic, devemos ter uma nova valorização nesses ativos. O mercado já vem antecipando o ciclo e precificando o futuro. E se você deixar todo o seu dinheiro em liquidez diária, mas quer investir na Bolsa futuramente, quando você decidir entrar na Bolsa, pode acabar comprando as ações, fundos imobiliários muito caros. Então, estude e comece a investigar seus investimentos. Porque se você aposentar investindo somente em renda fixa, galera, não é uma tarefa fácil. E eu vou deixar aqui para vocês dois vídeos para você que quer aprender sobre novas formas, novas opções aqui de investimentos. E me fala aqui também nos comentários quais são os seus investimentos nesse momento. Atualmente, você está preparado para a queda da Selic? E não sai desse vídeo sem curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, galera!